Galerinha aí ó, tamo aqui na lojinha do Neto Zanon Zanon Truque, posto Manegate, sentido de São Paulo, rodovia Resbittencourt Primeiro posto antes do Petropenho aqui ó Fazer um merchandise aqui pro meu amigo aqui ó Ele instala peixe, faz tudo aí, faz conserto, faz chupeta Não chupeta não Acabou de arrumar a antena ali do rapaz do guincho ali ó São clientes dele antigos aí Ele tem uma oficina aqui própria aqui dentro Zanon, diga uma coisa aí, o que você faz aí de dedo? Conserto de Som, PX, Tacógrafo, com o meu irmão Mexe tudo um pouco aí né Tudo um pouco E vem na instalação né, Som, PX Também faz ledas então também Qualquer coisa que tiver, mexer em PX, vocês mangem tudo aí Opa, com certeza E o precinho é bom, tranquilo? Fazemos aquele desconto É, aceita cartão também ou não? Por enquanto não Tem o cartão também É, pega o cartão também aí ó Fazendo um merchandise aí, num colega nosso aí Era um amigo virtual aí no Face aí Estão conhecendo o elogio aí ó Sempre tem um somzinho, tem as peças, tem suporte Tem tudo aí né, Zanon? Tem tudo Aí ó Então parabéns 18 anos em posto mineguético Primeiro posto aí antes do Petropen Que vai 463 né Sentido São Paulo aí Cara muito bacana, gente fina, gostei de conhecer ele Tomei um café ruim da porra ali, mas tá bom Era o que tinha De ontem Olha, ele vai arrumar a minha coisa aqui Já foi, ó Já foi em vez de um inversor aqui Que tava soltando ali Vai fazer um Uma gambiarra aqui É, não tem luz né Ele ia fazer um negócio bem feito Né Zanon? Ele ia soldar ali Ia fazer uma coisa Mas ele disse que vai conseguir fazer aqui Que tava quebrando Terminalzinho ali ó Mas aí, manda um abraço aí pra galera De hardboard aí Ganhou um adesivo aí ó E ó, quem tiver passando aí na rodagem Que tiver passar aqui no Zanon aí Dá uma conferida aí no material aí Dá uma mexida na antena Dá uma botinada no PX É com ele mesmo É o cara que entende aí Um abraço aí Zanon, falou Tudo de bom